A atividade é fazer uma fazendinha. Lá na fazenda tem muitos bichinhos, não tem? Sim, tem vários bichinhos. Só que hoje tem um bichinho especial. O porco. Isso, o porco. O porco começa com a letra P. Muito bem. E qual vogal tem no nominho do porco? A vogal O. Muito bem. Agora, vocês irão brincar de fazendinha. Pode estar pegando bloquinhos de montar. Ou seus brinquedos. Faz uma fazenda bem grande. Combinado? Vocês vão brincar bastante de fazendinha. E isso tem que usar imaginação. Mas eu trouxe uma música do Seu Lobato para vocês relembrarem os bichinhos que moram na fazenda. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô. Era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma cabra, ia, ia, ô. Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô. Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô. Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu pra cá, era mu-mu pra lá, era mu-mu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha muitos bichos, ia, ia, ô. Agora que relembramos os bichinhos que moram na fazenda e brincamos, vocês na apostila vão sujar o porco. O porco, ele fica na lama e acaba ficando todo sujinho de lama, né? Então, vocês vão pegar uma esponja e tinta para sujar o porquinho, combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje e até amanhã. Beijinhos! E aí E aí E aí E aí E aí